Agora a gente volta a São Paulo com Rodrigo Luiz para saber como foi o dia de Santa Clara. Rodrigo? Pois é, estamos de volta. E nesse dia de Santa Clara, nossa equipe mostra a devoção e a festa em uma paróquia e em um bairro dedicados a ela aqui em São Paulo. Na entrada da paróquia de Santa Clara em São Paulo, na Vila Santa Clara, a imagem da fundadora das Clarissas na porta com um ostensório na mão tem um significado especial. O dia em que a Santa expulsou com sua fé sarracenos invasores da porta do convento em que vivia. E ela com muita fé, com muito amor, com o Santíssimo nas mãos, rezando e pedindo e implorando e aquele exército foi embora, deixou a cidade. A fé em Santa Clara fez seu João passar por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Há mais de 20 anos ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Teve complicações, mas foi curado. Quando eu fui fazer uma cirurgia do coração, eu tinha muito, muito medo. E na época o padre Luiz Paulo, que estava aqui, falou Seu João, vai que eu vou rezar por você e Santa Clara vai interceder. Testemunhos que se acumulam na pequena comunidade. No altar da paróquia, a imagem inspira Santa Clara ao lado de São Francisco. Foi com o santo que ela aprendeu a simplicidade da fé. Ela passou muita dificuldade e ela venceu, né? Com o Espírito de Deus, né? E com a ajuda de São Francisco, ela foi uma pessoa muito boa e ajudava os pobres também, né? Inspirada nessa humildade de São Francisco de Assis, Santa Clara também realizava uma simples oração que curava os doentes. Santa Clara tinha uma forma muito simples de rezar, né? Ela fazia o sinal da cruz nas pessoas que a procuravam. Como aquele menininho com uma pedra no nariz, estava quase sufocando. Ela só fez o sinal da cruz. Nós vamos aprender muito isso com Santa Clara. Sermos pessoas simples, que não precisamos de muita coisa. Basta essa fé em Cristo Jesus e este amor pelas pessoas e pela criação de Deus. Obrigado. Obrigado.